Glória, aleluias, Pai do Senhor, igreja Pai Santo, Deus amado, nós abençoamos os dizimistas e ofertantes desta obra Pedindo, Deus, a Tua mão poderosa estendida sobre a vida de cada irmão, cada irmã Que nos ajuda, Deus, a fazer a Tua obra e ganhar almas para o Teu reino Senhor, dá a eles o milagre da multiplicação, longevidade e prosperidade Abençoa todos que desejam abençoar esta obra e todos que têm votos e propósitos com ela É o nosso pedido, no nome de Jesus, amém Obrigado, irmã Letinha E nada melhor do que chorar na presença de Deus, né Queridos, eu falei ontem que nós íamos falar sobre Nós íamos falar sobre os pecados que Deus mais abomina E eu sei que todo crente tem vontade de saber Que pecados são esses? Quem é na Bíblia A pessoa A pessoa que Deus não perdoa Que já está condenada O diabo Na Bíblia A pessoa que Deus condenou Ele era um anjo de luz, diz a palavra Ele era um querubim Querubim ser uma classe de anjos criada por Deus para sua adoração Eram anjos que viviam muito próximos de Deus E um dia, Lúcifer, o querubim Ele começou com o primeiro pecado que Deus abomina Que ele invejou o trono de Deus Ele adorava a Deus Com todos os anjos que adoravam a Deus E no meio daquela adoração Despertou nele o desejo de ser mais do que Deus Não foi o desejo de ser apenas igual Já que é impossível ser igual a Deus Mas ele desejou ser mais do que Deus E naquele instante Ao desejar ser mais do que Deus O primeiro pecado foi a inveja E o segundo pecado A mentira Por isso que a Bíblia diz que ele é o pai da mentira Ele disse para os anjos do céu Que adoravam junto com ele a Deus Que ia erguer um trono mais alto do que o trono de Deus Tudo isso que eu estou falando está registrado na Bíblia Ele disse Vou ser mais poderoso do que Deus E naquele instante Alguns anjos começaram a acreditar nele E penderam para o lado dele O terceiro pecado dele foi a rebeldia Ele lançou os anjos que passaram para o lado dele Contra os anjos de Deus E a Bíblia diz que houve guerra no céu Ele provocou guerra dentro da casa de Deus Então dentre os pecados que Deus abomine Está o pecado da inveja Está o pecado da mentira Está o pecado da contenda Está o pecado da rebeldia Está o pecado da desobediência Está o pecado da pessoa às vezes achar que Deus não é nada Não tem muita gente assim Que acha que Deus não é nada Aí isso não vale nada Não era? Meu pai ele dizia Meu filho, olha, sua mãe vive ajoelhada Aí isso aí não vale nada, meu filho Quer dizer, para ele não valia nada Para Lúcifer Deus não valia nada Ele achou que era superior a Deus E existem pessoas que praticam esse pecado Achando que ela resolve os problemas E Deus com dó, com misericórdia Porque Ele é misericordioso Às vezes abençoa essas pessoas Para alcançarem as graças E mesmo assim elas acham que foi ela que resolveu Tem gente que vai no médico Pega um remédio Ou simplesmente compra um remédio de uma farmácia qualquer Toma, fica bom E acha que foi o remédio que curou Quer dizer, não atribui a Deus o que é de Deus Não dá a Deus o que é de Deus por direito Quando a Bíblia diz que todas as coisas estão no controle de Deus Se Deus não quiser Você pode tomar o remédio do mundo Todo isso aí continua doente Não tem gente que diz Eu estou tomando remédio, mas estou é piorando Eu não sei o que é isso Eu tomo remédio, estou ficando pior Acontece E tem pessoas que É ungida com azeite Toma um copo d'água na fé Cura de câncer, irmãos Por quê? Porque sabe que é Ele que faz Quando você atribui a Deus o poder a Ele E reconhece que Ele é que tem poder para tudo Tudo acontece de bom na sua vida Então um dos grandes pecados Abomináveis por Deus É você menosprezar Não dar valor Não reverenciar a Deus Você veja que na Santa Ceia A Bíblia diz que quem come e bebe Indignamente, sem discernir o corpo de Deus Bebe Para sua própria condenação Por quê? Porque não está reverenciando Porque pega aquele cálicezinho e bebe Isso aqui Melhor seria que não provasse desse cálice Porque está tomando para sua própria condenação A reverência O respeito O reconhecimento de quem Deus é É que é importante Mas nós vamos entrar em outros Outros pecados Que são os mais graves Que Deus mais abomina E a própria Bíblia vai falar sobre isso Abra sua Bíblia em 1 Samuel 2, versículo 3 1 Samuel 2, versículo 3 1 Samuel 2, versículo 3 Quem encontrou diga Eu já vou é para o céu Então quase todo mundo encontrou 1 Samuel 2, versículo 3 1 Samuel está depois de Ruth A palavra de Deus em 1 Samuel 2, versículo 3 Diz assim Não multipliqueis Está falando de multiplicação Quer dizer, aumentar Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez Nem saiam coisas árduas Da vossa boca Porque o Senhor É o Deus da sabedoria E por Ele são as obras pesadas Na balança Irmãos, olha como esse Esse versículo é forte Sabe o que é que Deus está dizendo? Não aumente a sua arrogância Não aumente a altivez Quer dizer, não queira ser maior do que os outros Tem gente que diz que é inteligente Eu sei isso, eu sei aquilo Narcisista Egocêntrico Que acha que só ele sabe Só ela sabe Tem gente assim Já trabalhei com gente assim Horrível Aquela pessoa que ninguém faz o que é certo Você bota essa garrafa aqui Ela chega e diz Aí não rapaz, aqui Bota no mesmo lugar Mas ela quer que seja no lugar Aquela Tem gente balançando a cabeça Eu também conheço gente assim Pois é, a palavra diz Que não multipliqueis Não aumente a sua altivez O seu orgulho Nem saia coisas árduas da sua boca Porque Deus é o Deus da sabedoria E Ele pesa na balança O que é que é a palavra árdua? É você tratar mal as pessoas É você humilhar os quebrantados de coração Tem pessoas que quando sabem Que uma pessoa é humilde Pisa no pescoço Faz questão de humilhar Se ela souber que a pessoa é valente Ela não humilha não Porque ela tem medo de apanhar Mas se souber que é mansa Pisa Quer pisar mesmo Faz questão de pisar Isso Deus diz Não faça isso Por quê? Porque Ele pesa na balança E pesa na balança Você sabe como é que é Ele vai ver o peso desse pecado E se Ele pesa na balança Tem alguma coisa do outro lado Se desse lado Está a altivez Está o orgulho Está a pessoa que se admira Está a pessoa que acha que é tudo É egocêntrica A pessoa que tem a boca firina Que fere a todo mundo Desse outro lado tem o quê? Ah do lado tem o quê? A sua bondade O que você é O que você faz Ele pesa na balança Para ver o que é que está mais pesado Se você equilibrar Ficar peso a peso Ele vai trabalhar na sua vida De uma maneira mais branda Porque Deus fala com a gente Na altura que nós estamos Então Ele vai trabalhar na sua vida Para lhe ensinar A ser mais humilde Mas se você tiver esse peso Do que é ruim Do que é ruim Maior Aí prepare Que o chicote Já está lá no seu espiaço Porque Deus quebra Quem é orgulhoso Deus é especialista nisso Vamos para outra passagem Então está aí um dos pecados Que Ele abomina Provérbios 12, 22 Provérbios 12, 22 Provérbios está logo depois de Salmos 12, 22 Provérbios 12, 22 Diz assim Mas os ímpios Serão arrancados da terra E os aleivosos Serão dela exterminados Foi mesmo Foi, foi Foi, 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 foi Mas esse também é bom Esse provérbio é bom Provérbio qualquer um é bom É 12, 22 mesmo amor É verdade Provérbios 12, 22 Os lábios mentirosos São abomináveis A quem? Mas os que agem fielmente São o seu deleite E outras versões dizem Mas os que falam a verdade São por ele abençoados A mentira aqui Eu estou voltando lá Naqueles pecados que eu falei Do diabo Estou mostrando em outras partes da Bíblia A mentira aqui Ela é, ela tem um poder Destrutível, terrível Tenho certeza que todo mundo aqui Sabe de alguma mentira Que fez mal Alguém inventou uma história E lhe fez mal É raro você ver uma pessoa Dizer não Nunca mentira A meu respeito Sempre mente Sempre mente Quando chega aos seus ouvidos Você fala Não sou isso aí não Essa pessoa não me conhece Ela está falando isso de mim Porque não sabe quem eu sou É por isso que Deus diz Não se preocupe Quem te justifica Sou eu Deus está dizendo assim Não se preocupe não Porque quem conhece você É ele Ele sabe o que você é Né Então esses lábios mentirosos É um pecado abominável a Deus Porque irmãos Eu creio que aqui Não tem gente assim não Mas tem gente que gosta De mentir E mentir por mal Aumentar as coisas Aquela fofoca Que a pessoa escuta Uma história E aumenta Alguém não disse Nem 10% Do que ela está falando Que disse Só para ver a coisa Desejo de destruir As pessoas Essas pessoas Estão praticando Um pecado Que Deus Abomina É abominável Aos olhos do Senhor Vamos agora Para 1 João Lá pertinho de Apocalipse 3, 12 1 João 3, 12 Aí depois De 2 Pedro 3, 12 1 João 3, 12 Diz assim Não Como Caim Ele está dizendo Não seja Como Caim Que era Do maligno E matou A seu irmão E porque Caos o matou Está interrogando Porque as suas obras Eram más E as de seu irmão Eram justas Ele estava dizendo Ele estava dizendo Não seja Como Caim O que era Que Caim Tinha Inveja Era invejoso Você sabia Que tem a inveja Bendita E a inveja Maldita O que é O que é A inveja Maldita É quando você Olha alguém Ter uma bênção E você se sente mal Aquilo lhe faz mal Eu tenho certeza Comprou um golfe Levou a pastora Para orar A pastora Foi lá Com óleo Para ungir E disse Deus vai me dar O melhor do que esse Eu disse Aí não tem inveja Falei Meu irmão Você orou Depois saiu de lá Porque tem gente Que a inveja É tão grande Que ela quer ter Mais do que O que você tem O diabo queria o que? Mais do que O que Deus era Imagina aí As pessoas Quando dizem assim Eu vou ter uma melhor Do que essa Você diga Está repreendido No sangue de Jesus Que você sabe O tamanho da inveja É grande Então a inveja Caim Matou Abel Por inveja Porque Abel Agradava a Deus Com pouco E ele não conseguiu Agradar E matou O seu irmão A inveja Leva A morte Então a gente Tem que orar E pedir a Deus Para não ter Esse sentimento Aí que o pastor Agora fala Da inveja bendita Ah vou dizer A inveja bendita A inveja Que Deus abençoa Você diz Para Deus Oh Deus Você deu o dom De pregação De louvor De profecia Aquela irmã Dê para mim também Eu queria tanto Ser uma profeta Também Não é inveja Maldita É bendita Você está desejando O que é de Deus Você não está desejando O que é da irmã Você está desejando O que é de Deus Porque você sabe Que os dons É dele Ele dá A que ele quer Então você desejar Isso a Deus Eu pedi muito a Deus Para ser um pregador Meu sonho era ser pregador Andar pelo mundo Aí Deus diz Tu vai ficar parado Na igreja Mas tu vai pregar Eu vou dar muitas igrejas Porque se você quiser pregar Todo dia Tem igreja Todo dia Para você pregar E eu fiquei feliz Aí descobri Que não dava certo Para ser pregador Porque quando eu saio De Mossoró Muitos dias Até choro Para voltar Choro mesmo Das lágrimas Correia Eu fui para a Europa Com a pastora Um dia está eu E ela chorando No quarto lá Negra Pelo amor de Deus Nós estamos muito longe De casa Minha filha E começamos a chorar Aí eu ganhei as passagens Para ir Liguei para a Aninha Aninha Quanto é que fica Para antecipar A nossa volta Ela foi calcular Depois ligou Pastor Fica 15 mil Digo Negra Vamos contar Uma chorando Vamos chorar Porque esse choro Vale 15 mil reais Proverbos É 15 mil Cada uma Para antecipar Proverbos 6.12 Aí Deus disse A gente está vendo aí Se você fosse ser pregador Você ia ser o pregador Jeremias Onde chegava Era chorando Provérbios 6.12 A palavra vai dizer assim O homem de Belial Ele está dizendo O homem do diabo O homem Vicioso Anda Em perversidade De boca Por que ele está falando Perversidade de boca Perversidade de boca É quando ele Tem o vício De usar sua boca Para o mal Você quer ver um vício Que a gente tem que corrigir E todos nós Que as vezes Não é um pecado Que a gente fala Que a gente fala Sem sentir Um irmão Chega e diz Eu fui na igreja Ó Deus falou Que minha mulher Vai voltar para mim A irmã disse Meu marido Vai voltar para mim Aí você Sem maldade Bota nada Bota não Mulher Tu ainda quer Aquele traste Falou mal Destruiu A irmã Vem cheia de alegria Com a profecia Dizendo Foi Deus Que falou E tu quer ser Mais do que Deus Dizendo Como não volta Você tem que dizer Foi Deus Que falou Meu irmão Foi Pois ele vem Vem arrastado Pelos queixos Pelas canelas Pelos dedos Mas quando Deus Diz que traz Traz Meu irmão Vou orar também Para te ajudar O correto é isso Então a pessoa Que tem a boca Viciada Em profetizar Contrário Ao que Deus Está falando É um pecado Abominável Deus deu uma boca Santa ao diabo E transformou-se Em uma boca maldita Por que? Porque ele foi falar Contra Deus Isaías Capítulo 59 Versículo 7 59 7 Isaías Isaías 59 59 7 Eu estou falando Devagar assim Porque tem pessoas Anotando Aí no mundo inteiro Olha o que fala Isaías 59 7 Os seus pés Correm Para o mal E se apressam Para derramar O sangue inocente Os seus pensamentos Os seus pensamentos São pensamentos De iniquidade Destruição E quebrantamento Há Nas suas estradas Deus está dizendo Deus está dizendo assim Tem gente Que se apressa Para fazer o mal Escuta uma história Vou já contar Corre para a casa Do outro Quando não vai É no celular Só dá tempo Que contou Vira as costas Já está Ei Olha isso Falou agora Se apressa Para fazer o mal Parece que tem Tem outros Que só quer dizer Pessoalmente Que é para ver A cara de tristeza De quem está Recebendo a notícia Correio da mal notícia Urubu do inferno Gosta de ver A carniça É Essas pessoas Que fazem Depois vocês vão ver Lá na frente Que é que Deus fala Sobre isso aqui Está bem pertinho Da gente terminar De novo Provérbios 25, 18 Provérbios 25, 18 Depois de Salmos Provérbios 25, 18 A palavra diz Martelo E espada E flecha Aguda Flecha aguda É flecha amolada Na ponta Que corta muito Flecha Aguda É o homem Que levanta Falso testemunho Contra o seu próximo Você veja Que compara Deus está comparando A pessoa que é assim É uma flecha Que mata Uma flecha Que traspassa O coração Uma flecha Que fere No profundo A pessoa Que levanta Falso testemunho Quantas pessoas Não tem aqui Não tem nos acompanhando Agora Que já passaram Por isso E alguém falar Uma coisa dela E ela fica Meu Deus Como é que falou Isso de mim E as vezes É gente tão próxima Mas vamos Falou isso de mim Falou isso de mim Eu não acredito Não Você chega a não acreditar Ele me conhece Sabe quem eu sou Como é que falou Isso de mim Pois é Desse jeito Agora nós vamos Para voltar Em provérbios Provérbios 6 Provérbios 6 Do versículo 16 Ao 19 Agora aqui vai falar É provérbios 6 16 17 18 19 Olha aqui O que Deus mais abomina Tudo isso aqui Está caracterizado Nos pecados Do diabo Estas Seis Coisas Aborrece O Senhor E a sétima A sua alma Abomina Olhos altivos Pessoas orgulhosas Língua mentirosas Mãos que derramam Sangue inocente Coração Que maquina Pensamentos Viciosos Pés Que se apressam A correr Para o mal E testemunha Falsa Que profere Mentiras E o que semeia Contenda Entre irmãos Está em todos os pecados Do diabo Ou não está O pecado semeou Contenda onde? No meio dos anjos Os irmãos dele Foi mentiroso Foi falso Foi invejoso Foi tudo isso Se a gente pegar Esse provérbio 6 16 a 19 E observar E vigiar Para não fazer Essas coisas Já é Já é uma grande coisa Perante Deus Irmãos Irmãos Eu gosto Eu estou ensinando Essas palavras A vocês Uma coisa que eu gosto Vou dizer vocês Por que? Vou contar um segredo Para vocês Eu estudo a Bíblia Há mais de 40 anos Tem mais de 40 anos Que eu estudo a Bíblia E não é só ler a Bíblia De capa a capa É ler Estudando Compreendendo o contexto O que quer dizer na época O que Deus estava querendo dizer E pedindo a Deus Que me dê a palavra de sabedoria Porque nos dons espirituais Em 2 Coríntios 11 Quando Paulo vai falar dos dons Ele diz assim E de todos os dons O mais importante É o dom da sabedoria O dom de ensinar a palavra Ele diz isso lá Então eu te oro a Deus Dizendo Deus me dá o dom da sabedoria Me dá a graça Da pregação da sua palavra E eu tenho visto Pessoas na internet Para a glória de Deus Eu estou dizendo isso Dizendo Pastor Chico Eu aprendo muito com o Senhor E eu fico feliz com isso Pessoas que dizem Eu pertenço a uma igreja Há tantos anos E apenas em 6 meses Aprendi mais do que Em muitos anos Na minha igreja É o dom que Deus me deu De ensinar E eu aprendi Irmãos Que eu passei minha vida Todinha Estudando a Bíblia E de uma certa forma Não colocando em prática Eu estudava Mas não colocava em prática Na minha vida A partir do momento Que eu resolvi Colocar em prática Deus me livrou De duas coisas Primeiro do meu orgulho Não tenho mais nenhum Graças a Deus Não tenho nada Deus me livrou Do ódio Do desejo de vingança Que eu tinha demais Eu era um crente Que ninguém podia fazer Nada contra mim Que eu não dava vontade De matar ele Eu sei o que crente Que eu sou A vontade de dar o troco A vontade de ver Aquela pessoa pagar Hoje eu não tenho mais isso Louva a Deus Há muito tempo Eu não tenho mais E eu percebi Que quando eu comecei A pegar a palavra de Deus E colocar em prática Foi aí que Deus Começou a me abençoar Me abençoar em todas As áreas da vida Com meus filhos Com meu casamento A vida financeira O pastor Chico Não é um homem rico Mas é um homem Que vive como rico Porque eu não tenho dinheiro O dinheiro que eu mexo É o dinheiro da igreja Os irmãos sabem disso Mas vivo bem Ando um carro bom Como bem Durma a hora que eu quero Descanso a hora que eu quero Se eu quiser ir pra casa Agora mesmo Eu vou dormir Vou Por quê? Porque o meu patrão é Jesus Então assim Eu comecei a ser abençoado Quando eu comecei A colocar em prática O que a palavra de Deus Me ensinava E por isso que eu estou dizendo Que nós passamos a receber O que Deus tem pra nos dar Quando a gente coloca em prática O que Deus ensina Porque quando você coloca em prática Você começa a ficar parecido com Deus Porque filho você já é Filha você já é Mas Deus quer que você fique parecido com Ele Aí você começa a deixar Você começa a escutar uma conversa A pessoa conta uma coisa Aí fulano falou isso Falou aquilo Irmão Parece que você nem ouviu aquilo Não mexe com você Eu estou assim Deus blindou meu coração Quando eu comecei a ser pastor A pessoa Pastor falou isso Ele vai ver quando eu encontrar ele Vai ver quando eu encontrar ele Onde eu pegar ele No meio da rua Onde for Eu vou enfrentar ele Ele vai ver Olha Eu saio do Espírito Vou pra cá Meto-lhe a mão na tábua do queixo E a mulher diz Pastor Volta pro Espírito Pois pode dizer o que quiser Outro dia Tem um tempo já Foram dizer Pegaram o morador de rua Falaram Ei Pastor Chico Chagas Está treinando vocês Pra roubar pra ele Diga aí Aí o morador Vem me contar Eu dei uma gargalhada Eu dei uma gargalhada Falei Não acredito Aí ele disse Foi pastor O cara perguntou a mim Lá na praça Se o senhor Estava treinando a gente Pra gente roubar pro senhor Eu digo Rapaz É uma mente muito bonita Essa mente Que mente maravilhosa Imagine eu Pastor treinando morador de rua Montando uma quadrilha Com morador de rua Jesus do céu Então assim Hoje eu faço é rir Aí os irmãos Chegam e falam isso Do senhor Digo Homem Na minha fé Os irmãos ficam até decepcionados Porque tem gente perto de mim Que fica com raiva Pessoa que me ama Fica com raiva Digo Homem Lá disse Pra lá Isso é besta E nem vou deixar de ajudar aquela pessoa Por isso ela precisar Então comece irmãos A colocar em prática O que Deus te ensinou Responda a essas coisas Com a palavra de Deus Qual é a palavra? Quem me justifica É Jesus Quem me conhece É Ele Ele sabe o que eu sou Ele sabe o amor Que eu tenho no coração Por Ele Então não preciso Ficar com raiva Nem tentar Tirar a satisfação Deixe que Ele resolve Se tem vingança Pra fazer Aí é com Ele Ele diz Não vos vingueis A vingança é minha Romanos 12 Agora eu não vou dizer pra Deus Não, Senhor Não faça não Porque aí eu estou querendo Dar ordem ao juiz dos juízes Se Ele quiser pegar alguém Que falou comigo E meter no cacete O que é que eu posso fazer? Eu não vou entrar no mês Não apoie também Eu deixo aquela pessoa Apoiar sozinha Afinal de contas É Deus Está batendo Então a gente Começa a colocar em prática O que Deus lhe ensinou Você vai viver melhor Você vai ter mais comunhão com Deus E vai ser muito abençoado Vem amor Vamos orar Vamos ficar em pé Igreja Coloque esse Capítulo 6 A partir do versículo 16 Na sua vida Pra você viver isso Vamos orar dizendo Pai Santo Deus amado Deus querido Paizinho Nós agradecemos Pai Agradecemos Deus Porque o Senhor Tem nos ensinado A caminhar com o Senhor A colocar Senhor Nossos olhos Postos em Ti E nós pedimos Meu Deus Que o Senhor Entre em nosso coração E arranque Tudo aquilo Que não te pertence Eu peço Pai querido Deus amado Que o Senhor Abençoe Todos os irmãos e irmãs Que estão conosco Nesta campanha Que o Senhor Dê a todos Aquilo que o coração Dos teus filhos e filhas Estão desejando Pai Concede vitórias Deus O nosso pedido É que esta campanha Tenha muitos testemunhos Para a glória do teu nome Para a louvor do teu nome Abençoe o teu povo Deus Com toda a sorte E de bênçãos É o que pedimos No nome de Jesus Cristo Amém Agora a palavra de amanhã É uma palavra boa Quer ver como vocês vão gostar? Como ter a multiplicação De Deus Na minha vida? Como ter a bênção De Deus Como transformar Cem e mil Como é que isso vai acontecer Deus? Estou vendo todo mundo rindo aí Agora eu pago minhas contas Agora eu pago minhas contas Agora eu tiro aquele cobrador Lá da minha porta Amanhã nós vamos falar Sobre isso A multiplicação de Deus Quando é que Deus Nos abençoa Com a sua multiplicação Amém? Hoje tem quarta profética O culto hoje à noite Se você puder vir Venha glorificar o nome do Senhor Igreja Somos mais que vencedores Nós somos mais que vencedores Nós vamos continuar vencendo Pelo sangue de Jesus Que a graça de Deus Que a graça de Deus O poder de Jeová As bênçãos e as maravilhas Do Espírito Santo Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre A igreja diz amém Palmas novamente para Jesus Cristo Deus abençoe a igreja Amém?